Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Felipe, hoje nós estamos na rodoviária de Cambuí, e estamos indo pra Estiva, no sítio. Aí eu vim de Santos, para ir no Jabaquara, no metrô Jabaquara, aí eu tô de bike, não deixaram a bike entrar, porque é só as 10 da manhã. Aí eu tive que ir pedalando, né? É que eu não gravei, mas eu vim pedalando do Jabaquara até a rodoviária do Tietê, pela ciclovia. Tinha a Avenida Jabaquara, até o final, aí eu virei na 23 de maio, em São Paulo, né? Na 23 de maio, tem uma bifurcação que chega na marginal do Tietê, aí da volta já é rodoviária. Deu duas horas de bicicleta, essa bicicleta é ruim, né? Se tiver uma aro 29, é melhor, né? E agora estamos aqui, vamos chegar no sítio, só que eu perdi o ônibus. E já chegando lá, eu já vou lavar a casa, ali pra casa, vou historiar a viagem inteira, que eu tô de férias, vou ficar um mês de férias. Aí eu vou filmando e vou gravando. A cidade aqui é bem aconchegante, aqui, o Camboí. Tô na rodoviária aqui, ó. Aí eu vou pra caramba. Pois é, chegando lá, já vou lavar a casa, vou separar um pouquinho de madeira pro fogão a lenha. Já vou fazer um almoço já, vou fazer alguma coisa no fogão a lenha. Amanhã eu já capino lá, tenho que capinar o terreno, fazer alguma coisa, tá meio abandonado, né? Vamos aí, 30 dias aqui, só na roça mesmo, treinando, vou filmar tudo. Se eu puder, vou filmar pra ter conteúdo no canal, né? E se puder, se inscrever, se inscreva no canal, né? Acompanhe, deixe o like e compartilhe. Eu também deixei na descrição os links de compra pela internet, que é a Shopee e a Amazon.com. Muito obrigado.